Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tal e ten e young and lovely A gal from Ipanema goes walking And when she passes, it's when she passes goes Ah When she walks, it's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, it's when she passes goes Ah Oh, but he watched her so sadly How can't he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Tall and ten and young and lovely A gal from Ipanema goes walking And when she passes, he smiles, but she doesn't see A gal from Ipanema goes walking A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL